Sejam bem-vindos ao canal Cripto Investidor, sempre trazendo o melhor investimento em criptomoedas. Meu nome é Diego e estamos começando mais um Boa Tarde Bitcoin, beleza meus queridos? Eu queria subir o vídeo de manhã, mas a internet estava osso. Está de São Paulo chovendo inteiro aqui na minha cidade, desde ontem chovendo sem parar também. Daqui a pouco já começa a largar tudo. São Paulo, capital, então não precisa nem falar, virou uma lagoa aquilo lá. Galerinha, bora então começar, vamos falar um pouquinho sobre o Bitcoin. Ele fez um movimento interessante, pode ter finalizado uma onda, ou uma onda 5 ou uma possível onda 3. A gente vai comentar sobre isso, se nós estamos em uma onda 5 ou uma onda 3. Para onde ele deve corrigir agora, onde a gente deve esperar ele comprar e o que pode acontecer caso ele rompa do nada. Beleza? Vamos falar sobre isso. Para você que está assistindo, lembre-se de deixar seu like, já deixa o like e ativa o sininho de notificações também. Se não é inscrito, se inscreva e ativa o sininho de notificações. Se já é inscrito, verifique se está ativado o sininho de notificações. Assim, toda vez que a gente postar um vídeo, você vai receber o aviso no seu e-mail, beleza? Além disso, galerinha, por favor, comecem a ler as descrições do vídeo. Nas descrições você vai encontrar link para o nosso site, que é para você poder assinar o plano VIP, tá? Criptoinvestidor.net. Você vai encontrar link ali do nosso canal de resultados. Você vai encontrar link do nosso canal público, onde a gente posta todas as informações também sobre sinais, análises, recomendação de BTC e tudo mais, tá? E também quando a gente posta sinal free para vocês, beleza? Beleza? Também na descrição do vídeo. Vamos entrar. Galerinha, quer utilizar o Trade System Criptoinvestidor, que é esse que eu utilizo aqui, com todas as médias certinho? Acessa na descrição do vídeo, está ali o link para você acessar o Trade System Criptoinvestidor, que é o setup que a gente utiliza de cruzamento de médias e tudo mais, beleza? Ajuda e muito a identificar os movimentos. Então vamos falar do BTC hoje. E lembrando, galerinha, outra coisa. É sinal que não acaba mais. Nós estamos com 33 sinais esse mês. Uma taxa de acerto de 78%, 79%, tá? Só para você ter uma ideia, olha só a quantidade de sinais. Bate 16%, isso daqui foram os resultados, tá? 18% na ETH, FET 21, ALGO 29, INS... 10%, RN 10%, EOS 8, isso daqui é sinal desse mês, galera. Fora os que bateram do mês passado. BNB 12%, não, isso daqui é XRP 12%, BNB 29%, sinalzinho do dia 3. MTL 34%, NEO 8, TRX 15, KETUM 13, SHEN 22%, ZEC 3, ALGO 18... Olha só, galera, tudo ALVO LONGO, tá? Esse daqui, galerinha... Ah, Diego, mas a gente acabou de passar, tá? Esses sinais aqui a gente acabou de passar. Passou agora de domingo para cá. Domingo e hoje. Perfeito? Então foram 33 sinais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 stops. Totalizando aí uma taxa de acerto de 78,79%. E uma taxa de acerto de 60% no ALVO 2, tá? ALVO 2. Então tá... Filé... Demais. Tá muito bom o nosso plano VIP. A gente tá mandando sinal pra caramba. E a taxa de assertividade gigantesca, beleza? Detalhe. Como vocês poderam ver aqui, ó. A maior parte é moeda de alto volume, tá? A gente não passa sinal em shitcoin como grande parte passa aí, não. Beleza. Bora falar então do nosso querido BTC. Vamos falar do BTC. Gente, rapidão. Não vou encher linguiça, tá? BTC. Ele pode ter concluído, sim, o final de uma onda 5 ou o final de uma onda 3. Por quê? Quando a gente faz a análise do BTC referente a esse movimento aqui, ó, a gente vê que ele bateu e cravou lá 2,618. Então, nós poderíamos ter tido aqui, ó, uma onda 3. A conclusão de uma onda 3. Ou a finalização de uma onda 5. Diego, por que você acha isso? Tá complicado fazer contagem de Elliot? Muito. Tá? Muito. Eu vou falar o porquê que tá complicado fazer contagem de Elliot. O fato é muito simples. O BTC, em cada movimento, esse ciclo que ele faz de alta, ele tá corrigindo apenas 382 e volta a subir de novo. Então, tá muito complicado. Por que eu tô falando sobre isso? Poderíamos, sim, ter feito uma onda 3? Poderíamos. Não ia ficar tão desconfigurado assim. Ia ficar meio estranho, mas dá pra encaixar. E uma onda 5. Conclusão de uma onda 5 também. E aí, nós iríamos entrar numa correção da onda 2. Uma correção ABC. Mas, como eu falei, BTC não tá querendo corrigir muito. Porém, nós temos dois gaps importantes que eu tô acompanhando em CME. E CME tá seguindo muito... O BTC tá... O que eu tô vendo, tá? CME tá ditando a tendência do mercado. Ela que tá ditando o rumo do BTC. Perfeito? E aí, o que que acontece? Nós tivemos um gap aqui em cima que foi fechado. Lá em 9.200. Fechou aqui, ó. Só que o BTC subiu com dois gaps abertos, tá? Um gap lá embaixo. Em 7.700, 7.800. 7.680 a 7.700. Tem esse gap aqui, ó. Ele ficou em aberto. Aqui. E aí, nós temos um outro que ele não fechou. Que se encontra aqui. Em 8.500. E aí, se a gente faz uma análise certinho, o que que a gente vê? A gente vê que essa região aqui de 8.500 a 8.400, ela pode vir e ser testada. Diego, por que que você desenhou dois canais? Um canal é pegando pela linha do fundo, tá? O BTC teria, no momento, batido no topo lá. Topo aqui, topo aqui, topo aqui, certo? Que é o canal em laranja. E nós temos um outro canal. Que seria o quê? Pegando pelo topo. Quando você traça a linha de topo aqui, ó. Pra você conseguir ver melhor a tendência. Se você pegar os topos aqui e traçar essa linha. Seria isso daqui, ó. Então, aí que eu tô um pouco... Porque o que acontece? Se a gente utilizar a linha azul, ou seja, utilizar o topo pra definir o canal. Ele fica muito íngreme. E aí, nós basicamente mal teríamos uma correção. Seria uma correção muito, assim, muito justa. Tem uma correção bem curtinha. Uma correção de... Ó. Uma correção de 382 aqui. Já bateu. Teoricamente, o BTC fez isso em todos os movimentos. Ó. 382, certo? Pega 382 essa onda aqui também. Ó. Bateu 382. Subiu. Ou seja, nessas duas ondas, o BTC corrigiu apenas 382 e continua subindo. Então, é aí que eu tô meio que indeciso sobre qual real movimento que o BTC tá fazendo. Ou ele tá fazendo... Ou ele concluiu uma onda 5 e agora vai entrar em correção. Ou ele pode simplesmente... Ter feito aqui, ó. Uma onda 3. Fazer uma onda 4. E... E dar mais uma esticada lá, buscando a região de 14K, mais ou menos. Ou até... Eu acho que ia ficar muito esticado. Eu acho que o BTC precisaria corrigir. Eu aposto em correção, tá? Eu acho que ele vem mais abaixo. Pelo fato desses valores aqui, ó. Em 8,5 e depois nós temos 7,700. Então, ele pode dar uma corrigida maior. Isso daqui eu vi tudo na análise do gráfico da CME. Vamos lá pro gráfico do BTC... Da Bynes. Beleza? Gráfico da Bynes. Eu fiz a mesma coisa. Puxei a linha aqui por cima. Se a gente pulsar por baixo, ela fica um pouco diferente. Tá? Deixe-me esconder aqui o... Aí, pronto. Ó, teve um falso rompimento aqui da linha do canal. Certo? A gente pegar pelo par de baixo. E tá voltando. E a gente considerar este movimento... Como o movimento real que aconteceu, que foram as 5 ondas. E o BTC fazer uma correção de 0,5 vai dar onde? Vai dar aqui, galera. Ó. Daria aqui, ó. Uma correção nessa região. Entre 8,300 a 7,900. Isso seria uma correção do BTC. Ele iria vir testar aqui, esse suporte aqui de 8,300. Pra poder voltar com tudo pra cima. Tá? Será que chega lá? Ah, detalhe, Diego. Mas aqui tá o 8,5 gap? Sim, o gap tá em 8,5 lá no gráfico da... 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 Da Filture. Só que a Filture, geralmente, ela fica com cotação mais acima, ó. Se a gente for ver aqui, ó. A máxima que fez na Filture foi 10,390. Na Bynes, a máxima chegou em 10,200. E 8. Ou seja, quase 200 dólares a mais. Então, se a gente for considerar 200 dólares de diferença aí, 8,300, 8,400, nessa faixa, ele deveria vir corrigir. E seria uma correção do quê? Se fosse buscar 8,5 lá na Filture. Uma correção de 0,5 da Fibo. Seria o mesmo tipo de correção aqui, ó. 0,5 aqui também, vamos ver? Do movimento inteiro. Ó, entra uma correção de 0,5 a 3,8,2. E se ele faz esse movimento, é o movimento que iria fazer na Filture, isso aqui, ó. Vamos supor que faça isso, ó. Ó, bate no fundo do canal. Aqui, também faria a mesma coisa. Buscaria fundo do canal em laranja, ó. Vai com tudo pra cima novamente. Tá entendendo? Só que, minha única preocupação referente ao BTC. Em ambas as análises, a gente tiver, vamos lá, se a gente tiver numa onda 3, ou seja, estamos numa onda 4 agora, fez uma onda 3 de 2,618, ou se concluiu as 5 ondas de Hélite, agora a gente tá entrando na correção ABC, em ambos os cenários, nós teríamos uma correção em torno de 8,5. Em ambos os cenários, pra mim, nós teríamos uma correção em torno de 8,5, tá? Entretanto, o único ponto é vai corrigir até essa região de 8,300? 8,400? Não sei. Mas, se por acaso o BTC não corrigir esse ponto, corrigir só 3,8,2 de novo, é 8,700. Então, é uma região pra você ficar de olho. Aqui, ó. E vai que ele fica consolidando aqui, ó. Demora pra cair, faz esse movimento, ó. Ficaria um pouco acima. 8,700, 8,500, por aí, ó. Então, é isso daí que a gente tem que analisar, tá? Ou seja, então, vamos ficar de olho, ao invés de 0,518, ficar de olho aqui, ó. entre 3,8,2 a 0,5. Ou seja, entre 8,700 a 8,300. Essa seria uma possível zona de uma região aqui pra ele vir buscar. Em 4 horas, até o momento, o BTC respeitou demais a LTA do gráfico de 4 horas. Toque, toque, toque. Não chegou aqui ainda. pra acontecer esse toque lá embaixo, o BTC teria que perder essa LTA aqui, ó. Vou até colocar um alerta aqui nessa região de 43 de RSI. Tá? Ou seja, se por acaso a gente ver que o BTC chegou ali e não perdeu essa LTA, possivelmente ele não vai fazer correção. Mas ele não tem que corrigir? Deveria, gente. Mas a gente viu que nesse movimento corrigiu só 3,8,2. Será que ele vai repetir a mesma coisa? Talvez ele faça isso, ó. Esse que é o grande X da questão. Ó, 3,8,2 aqui e daí 9,5. Tá aqui, ó. Essa região aqui, ó. Eu acabei de traçar. 3,8,2 deste movimento de 8,200 a 10,200 dá em 9,400 9,450 Pode ser que ele venha só até aqui corrija aqui e depois capote. Ou dê um pump. Só temos que ficar de olho nisso agora aqui, ó. É um movimento que eu acabei de ver, ó. Ó 9,200 Rapaz, se isso acontecer vai dar em cheio, hein? Vamos lá, então, gente. Vamos resumir o cenário aqui, tá? Ficou um vídeo um pouquinho maior, 15 minutos aí, mas é de orientação mesmo, de análise, tá? Tô fazendo essa análise como se eu estivesse com vocês aí no momento. Não fiquei analisando o dia inteiro pra ver o que tá acontecendo. Entrei e falei, vamos fazer agora análise mais profunda do BTC. Foi isso que eu decidi fazer, que é o que, quem sabe, faz ao vivo, não fica de churumelas. Tá? Daí amanhã a gente faz live, tudo certinho, a gente tira as dúvidas aí. Vamos ver o que vai acontecer. Resumo da obra, da obra, tá? Pelo menos 9,500 ele vem buscar. Que seria o quê? 382 desse movimento pequeno. Após isso, onde eu acho que ele vem buscar? 8,700 a 8,300. Tá? Talvez essa regiãozinha aqui ele venha, toca, faz um ABC e depois volte pra essa regiãozinha aqui, ó. Então, o primeiro alvo, 9,500 deve dar uma retração, faz um pullback pra cima, buscando 9,700 pra ele depois continuar caindo, tá? Aí ele deve buscar a região aí de 8,700 a 8,300 que seria fundo do canal pra subir novamente e dar continuidade nessa onda. Tá? Diego, próximas ondas. Se acontecer essa correção que a gente tá esperando aí. vamos colocar que ele vem aqui, ó. Ó, próxima onda testa topo. Se for esse cenário mesmo, a gente vai ter acertado na correção, tá? E, possivelmente, a próxima onda testa topo de 20K. se acontecer esse cenário. Belezinha? É isso, meus queridos! Então, não fique de fora, beleza? Só pra finalizar, e vamos dar uma olhada aqui também no mês de janeiro. Só pra vocês terem ideia como que foi o mês de janeiro. Galera, foi muito sinal batido. Olha isso de janeiro. 73% taxa de acerto. Uai, cadê os sinaizinhos aqui? A gente tava com o sinal do BTC? Não. E que bateu 60% aqui, ó. Teve vários de 60%, 25%, 17%, 18%, 23%, 15%, 22%, 37%, 31%, 24%, 12%, 15%, 30%, 21%, 42%, 21%. Esse de 42% foi a Tezos que a gente pegou lá no início da onda dela, lá, ó. Do dia 30%. Galera, é sinal pra Dedé o batido. Foi absurdo. 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 Coisa de doido. Belezinha? É isso, meus queridos. A gente se vê amanhã à noite, lá pras 20 horas que a gente faz a nossa live de suporte, beleza? Grande abraço. Até amanhã. Vamos ficar de olho no BTC apostando aí numa possível correção, beleza? Primeira parada, 9,5 mais ou menos, aí, 9,400, 9,5. Depois, segunda parada, buscando aí região de 8,700 a 8,300. Beleza? É isso que eu tô apostando e vamos ver o que vai dar. Grande abraço a todos. Beijo, valeu, fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.